ativar bluetooth redmi note 9 fala galera beleza leonardo paiva de volta com mais um vídeo nesse vídeo você aprende habilitar o bluetooth no seu celular xiaomi redmi note antes disso te convida se inscrever no canal aqui eu faço tutoriais diversos sempre para facilitar você então galera já tem outros vídeos do xiaomi caso tenha dúvidas em outros assuntos vou deixar agora no card a playlist com outros vídeos então nesse vídeo explico como habilitar o seu bluetooth para parear um dispositivo bluetooth como uma caixa de som ou um fone de ouvido então o processo é simples tem dois modos para você habilitar o primeiro modo é você ir em configurações aqui na engrenagem e procurar a opção de bluetooth no meu caso está desativado é só clicar em cima e clicar aqui nessa chave seletora assim que habilita o bluetooth já aparece os dispositivos disponíveis para aparelhamento segundo método para habilitar o bluetooth é mais rápido e mais fácil é só você vir com o dedo aqui em cima e descer para aparecer essas opções então vai aparecer algumas opções e você novamente vai clicar aqui embaixo e descer para aparecer mais opções então nessas opções que aparece já tem disponível aqui o bluetooth quando ele fica habilitado ele fica azul se tiver desativado ele vai ficar assim tá galera então é só clicar em cima para ativar o seu bluetooth ficou alguma dúvida coloque nos comentários se inscreva no canal para mais vídeos tutoriais eu vou ficando por aqui um grande abraço fique com deus valeu